E pelo jeito tem milionário novo na área, é, apostador de Goiânia, ganha prêmios de 14 milhões na quina. Como é que é, Dudu? Será que é esse aqui? Não, eu acho que esse aqui tá na vontade, por isso que ele tá apostando lá, ó. Tá sério lá, colocando lá. Já faz uma fézinha pra mim aí também. Fred Silveira, conta pra gente essa história, meu irmão. Tá concentrado. Fala comigo, bebê. Olha, eu tô concentrado mesmo, bebê. Eu tenho que tentar minha fézinha. Se o negócio saiu aqui, bebê, eu tenho que tentar minha fézinha também. Já fiz a minha aqui, só que eu não vou mostrar meu número, porque eu quero ganhar sozinho, porque eu não soube isso. O próximo prêmio da Mega Sena vai dar 8 milhões. Só que aqui onde nós estamos, Branquinho, pra você entender, tem até uma faixa J, cuidado pra você não cair, porque nós não ganhamos, não posso tratar a doce, meu filho. Então, preste atenção. Ó, Branquinho, pra você que tá acompanhando o Cidade Alerta, foi dessa Casa Lotérica aqui, que simplesmente saiu 14 milhões de reais no concurso 59-18. Ó, Casa Lotérica abençoada. É o que o pessoal tá falando aqui na região, Branquinho, porque saiu esse prêmio da Quina. Vou repetir, o concurso 59-18. Mostra aqui, meu filho, ó. 59-18. Esse é o concurso. Confere aí. Não adianta não, porque você tá liso, meu filho. O ganhador já veio buscar. Ó, 14 milhões, Branquinho. Você já imaginou, meu filho? Você vai, sai do trabalho, de repente você vai conferir o seu jogo e você acertou na Quina. E aí você leva pra casa, pai, 14 milhões de reais. Vem cá, Luiz. Luiz, vem cá. Chega comigo aqui. O Luiz aqui vai falar conosco, porque é o seguinte. Eu quero saber, sim, só pra nós. Fica só entre a gente aqui. Quem foi o ganhador dessa bolada? Rapaz, é sigilo total, não pode falar pra ninguém. Não pode, não? Mas vocês têm, assim, uma desconfiança de um jogador que já vem com frequência? Seria alguém que vocês conhecem? Fred, como é um jogo com seis dezenas, né? Geralmente, quem joga esse jogo é um apostador, né? Ou seja, a pessoa vem todo dia fazer essa aposta com mais dezenas. Foi uma aposta, o cara jogou muito ou foi aquele jogo simples? Cara, o jogo simples é dois reais pra você fazer. Estava concorrendo a 14 milhões. Daí ele jogou 12 reais, uma aposta com seis dezenas, que diminuiu. Aumentou sua chance, no caso, né? Você joga com cinco dezenas, sua chance é um a cada 24 milhões. A aposta dele foi um a cada 4 milhões, porque ele jogou com um número a mais. Pagou 12 reais. 12 reais levou 14 milhões. 12 reais, isso aí. Rapaz, aí tem aqueles caras, Branquinho, que jogam um milhão de reais, que jogam 300 mil reais. Meu amigo, se a sorte estiver do seu lado, não adianta. Vai ser numa jogada simples. Agora, o movimento aqui melhorou. Depois, o pessoal ficou sabendo aqui da região, aqui do leste Vila Nova, né? Onde nós estamos, que essa aqui foi a casa abençoada. Até porque, Branquinho, essa não foi a primeira vez, não. Luiz vai falar pra gente. Semana passada, vocês pagaram um prêmio aqui da Mega Sena. Isso, pagaram um prêmio da Mega Sena. Foi um bolão de oito dezenas. Nesse bolão, a pessoa investiu 106 reais e levou o prêmio da Quina. Dividiu, ficou 15 mil pra cada um. Deixa eu ver. Foi 130. Isso, olha aqui, ó. Tem uma foto aqui. Do ganhador? Não, do bolão. Não, do ganhador. Do ganhador. Me mostra o ganhador que eu quero ir lá pedir um dinheiro emprestado pra ele, meu irmão. Deixa eu ver. Ah, essa aqui. Essa aqui você vai mostrar. Isso, posso mostrar? Olha aqui, ó. Ó aqui, meu querido. Ganhou na Mega Sena, o bolão. 15 mil deu pra cada um, né? Isso. Deu um total de mais de 100 mil. Então, a sorte tá com vocês aqui. Deixa eu botar de novo pro povo copiar em casa, né? Porque vai que cola, né? Olha aí, meu querido. Você que tá em casa, copia esses números e tenta de novo. Porque vai que cola. Agora, me diz uma coisa. Vocês têm aqui já um histórico de muitos prêmios sorteados aqui, que o ganhador levou pra casa uma bolada boa. Exatamente. Ano passado, a gente, com parceria com outra loteria ali do centro, teve um prêmio da Loto Fácil Independência. A gente foi um bolão de 20 dezenas da Loto Fácil Independência. Saiu, teve Quina de São João em 2019, que vai ter Loto Fácil Independência agora. O prêmio não acumula. E foi desse jeito que a gente ganhou na Quina, ano passado. Isso. Deixa eu ver quem tá apostando. O senhor apostou? O senhor apostou aí? Apostei. Apostou quanto? Quanto, quanto? Apostei. Jogou quanto? Cinco reais. Cinco reais? É. Você já ganhou alguma coisa, tipo sandália em bingo de igreja, alguma coisa assim? Não, não. Mas vou ganhar. Mas uma hora vai ganhar. Nada. Você ficou sabendo que aqui saiu 14... Quem sabe, sim. Não foi o senhor, não? O senhor tá tão perfumado. Acho que foi o senhor. Nossa senhora. Seria bom, né? Seria bom? O que o senhor faria com 14 milhões assim na mão? Eu aplicava, né? Aplicava em quê? Aplicava em quê? Imóveis. Imóveis. Agora, deixa eu falar um negócio. O senhor trabalha com o que hoje? Trabalha na distribuidora. O senhor com 14 milhões, voltava a trabalhar? Não, sim. Ah, todo mundo vale... Claro que não, né? Não, eu... O pessoal fala assim, ó, porque se eu ganhar um dinheiro desse, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Vai ou não vai trabalhar? Mentira. Não, com a cabeça, com a cabeça. Com a cabeça. Com os braços, vai não. Não, não, não. Obrigado, meu querido. Que a sorte lhe acompanhe, viu? Agora, me dá uma dica. Quem que é? Eu sei que você sabe. Ah, ele vai dar a dica. É só pra gente ir atrás pra conversar com ele e tal. É homem, é mulher. Se ele souber essa dica, ele não jogava, ele não ganhava, não. É sigilo total, Fred. Só lembra o pessoal de jogar na Loto Fala de Dependência, que vai ser o sorteio dia 10, mês que vem agora. O prêmio não acumula. Ou seja, se não sair ganhador, vai pra faixa de premiação menor. Cadê o meu que eu joguei? Pera aí, pera aí. Não, deixa eu pegar aqui, que eu vou fazer a minha fezinha, eu não vou mostrar o número pra ninguém copiar, mas é aquela história. Vou fazer, vou fazer, mas eu vou fazer o seguinte, não, não, eu vou fazer o seguinte. Não, não, pera aqui, Luiz, pega aqui. Branquinho, vamos lá, Branquinho, vamos fazer ao vivo aqui. Branquinho, fala os números aí que eu repito pro Luiz, vai. Fala o número aí, Branquinho. Todo mundo vai jogar. 7, 22. Vira pra cá, perivinho. 7, 22, 51. Anota aí, fala pro pessoal. Anota aí, pra você ganhar junto com o Maranhinho. 10, 22. 51. 51. 14. Vai. 2. 14. 2. 2. E o número do Dudu, 24. Hã? Já foi o 2, meu filho, repete, 24, que é o número do Dudu, pode botar aí. Isso, o Dudu é porque o Dudu tem esse número como o da sorte. Tá aí, né? Então, vamos jogar. Ó, vou repetir pra você, 14 milhões saíram daqui, meu amigo. Deixa eu te falar um negócio, eu com 14 milhões, Branquinho. Eu, com 14 milhões, a primeira coisa que eu ia fazer é fretar um avião, botar um monte de gente, um monte de parente que eu tenho aí e mandar tudo lá pro Alasca, pra passar um... Agora, a sorte com você aqui, parabéns. Parabéns pras pessoas que vieram, que jogaram e pros ganhadores principalmente. E vai que aí, deixa eu esfregar aqui o meu, não sei, meu filho, pra ver se pega. Pera aí, deixa eu esfregar aqui, aqui tem dinheiro. Aqui é o do Branquinho, não vai misturar não, porque esse aqui é o do Branquinho. É isso aí. E o Fred Silveira, daqui a você a gente volta. Vamos colocar mais uns cinco números aí, a aposta vai aumentar um pouco, mas a gente vai ter mais chance, a gente joga de sócio, nós vamos fazer um bolão. A gente quer ganhar junto. Fechou, bolão. Branquinho, fechado. Boa, boa, tá fechado. E eu fiquei sabendo o seguinte, Fred Silveira tá nessa lotérica que é ali perto da Vila Nova, região da Vila Nova. Tô sabendo que quem ganhou já desceu lá pra pecuária e vai comprar tudo de boi, tudo de Nelore P.O. puro de origem. Então eu quero saber de você, o que que você vai comprar? Põe aqui o telefone aqui do Cidade Alerta, põe o WhatsApp, manda pra mim, com 14 milhões. O que que você ia fazer com 14 milhões? Dá pra comprar muita coisa, né? Ia colocar o dinheiro pra render, de que forma? Ia montar esse, fazer esse montante ficar maior ainda, de que forma? Conta pra mim, manda aqui, manda aqui no WhatsApp do Cidade Alerta. Vamos participar junto, pode começar a sonhar.